Criminalizar, matar, lutar pela vida. Negam a travessia do deserto, os anos de dor, a solidão, o medo, o silêncio, a sombra do opressor. Vida inocente, retirada, violentada, marcada. Aos inquisidores, não há dores, falácias. Pai, eles não sabem o que falam. Em teu nome, julgam, subjulgam ensinamentos, vociferam. Pai, eles não sabem o que falam. Misericórdia, compaixão, sabedoria, entendimento, piedade. Essa é a missão, lição. Nas chagas dessa dor, pregam desamor. Libertam Barrabás, condenam, ameaçam, apedrejam a Madalena. Pai, eles não sabem o que falam.